Música 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 Bora jogando, tolera de pau Música Música Imagina essa porra no pau, meu irmão Música 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 Tem que rolar a trilha, Diorgão Música 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 Fizadinha, Jago! Fizadinha! Boa! Negócio mal, né? Se segura aquele negócio, ó! Acelera! Botar o som aí no porta-luca. Negresco, meu negro! Negresco é branco, viu? Tem uma ali do lado, olha aqui! Uma loira ligatíssima! Como é essa, Jago? Esse carro não tem estabilidade não, porra! É a velocidade! Todo mundo funcionou, né? O que? É! É! Co-co-co-co! Co-co-co-co-co! Co-co-co-co-co! Co-co-co-co! Esse carro, nós somos os Maiorai, velho. Eu tenho um documentário aí. Quando um cara desse... não. Quando um flanelinha desse vier, lavar o seu vírus, dá uma buzinada nessa na orelha dele, ele nunca vai lavar porra nenhuma. Vira aqui, direita, direita, velho. Você vai pra onde? Ah, direita aqui? É, velho. Você vai tirar foto do esgoto ali. Você vai passar a sua, né? É. É. Quem manda aqui é o Pitbull. O ovinho. Isso aqui é o Queen Mary, meu amigo. Abre o acelerador agora. Ah, você tá escuro lá embaixo? Não. Desculpa. Essa é escura não, é. É o que eu quero aqui. O negócio aqui, ó. É essa? Ele pula, meu amigo. Tem que calibrar o primeiro dele também. Abre o acelerador. É. 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 É.